Diz-se o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas, Qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiums para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolve sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza. Desonrou seu irmão. ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando para nela habitarem não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês, como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que, entre vocês, forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte.